Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, nesse vídeo aqui, a gente está trazendo aí os cristais de magnetita, que são nada mais, nada menos que o material magnético mais antigo, conhecido pelo homem, e é um mineral magnético formado pelos óxidos de ferro 2 e ferro 3, cuja fórmula química é o Fe3O4. A magnetita apresenta, na sua composição, aproximadamente 69% de ferro O, FeO, e 31% de Fe2O3, ou 72% de ferro e 26,7% de oxigênio. O mineral, ele apresenta uma forma cristalina isométrica, geralmente na forma octaédrica. Conforme vocês estão vendo, esse cristalzinho aqui que está na minha mão, ele sempre tende, ele tem essa tendência aí a se formar nessa forma aqui, que é a forma do octaédron. E é um material de dureza de 5,5 a 6,5, extremamente magnético, onde ele também tende a ter uma cor alaranjada e, obviamente, também um brilho metálico, conforme vocês estão vendo nessas amostras, nesses cristais que a gente está trazendo com vocês aqui. Vale lembrar, pessoal, que o peso específico da magnetita gira entre 5,158 e 5,180, e é um mineral que se dissolve lentamente no ácido clorídrico. A magnetita é a pedra imã mais magnética de todos os minerais na Terra. Isso é bem bacana. E a existência dessa propriedade foi utilizada no passado para a fabricação de bússolas. O nome magnetita, pessoal, vem da região onde a mesma era antigamente encontrada, que era magnésia, magnésia, a região da Grécia, e magnésia quer dizer lugar de pedras mágicas, pois essas pedras magicamente atraíam-se, né? E conforme vocês vão ver aqui, a gente está com um exemplar de imã, está bem aqui na minha mão, eu vou aproximar lentamente, estou com dois cristalzinhos, opa, ele já foi direto, né? Agarrou, foi atraído magneticamente, aí pelo imã, vocês veem que ele pula para cima do imã, e a partir do momento que você fez essa cadeia, a tendência é que cada vez mais as magnetitas irem se puxando, basta você movimentar, com o magnetismo elas conseguem ir atraindo outras magnetitas. Bem, bem bacana. É um mineral, pessoal, que é encontrado em formato de pequenos grãos, mesma coisa que vocês estão vendo aqui nessas amostras, e está disseminado nas rochas ígneas e também metamórficas. A gente tem grandes depósitos aí de magnetita, que foram encontrados em Kiruna, região do Nordeste da Suécia, nas montanhas de Adirondack, na região de Nova York, nos Estados Unidos. Essas aqui são brasileiras, diretamente aí de Minas Gerais, e normalmente essas formações, esses cristais, eles estão bem dispersos em diversas regiões do mundo. Além disso, pessoal, em algumas vezes, ela também é encontrada em grande quantidade aí nas areias de praias, conhecido como areia mineral, ou mesmo areia ferrosa, ou mesmo areia preta. E é esse tipo de areia que é encontrado em vários lugares, sobretudo na região lá dos Estados Unidos, na Califórnia, e também na costa oeste da Nova Zelândia. A magnetita, pessoal, é o resultado aí da erosão do solo, que os rios levam para o mar, concentrando-se nas praias, pela ação das ondas e das correntes marítimas. Ela também é encontrada aí em meteoritos, o que é bem bacana. Vocês estão vendo como que o ímã, ele é rapidamente aí engolido pelas magnetitas, e acaba se tornando aí, ó, conforme vocês estão vendo, uma bolinha de magnetitas. Bem bacana, um material muito curioso. Vocês veem que já nem dá mais para ver direito o ímã, ele foi completamente envolvido pelas magnetitas. Não confundam aqui, pessoal, o meu anel é, na verdade, um anel de goetita, é outro tipo de mineral. Vocês veem que a magnetita, ela se comporta dessa maneira. E é isso aí. Além disso, você consegue aí ter a ocorrência de magnetita, né, nos organismos vivos. Você vê aí cristais de magnetita que são encontrados em certos tipos de bactérias. Por exemplo, aqui também pela referência que a gente está pegando, diz que em cérebros das abelhas, nos cupins, nos peixes, ursos, alguns pássaros e também em seres humanos. E é isso aí, pessoal. Eu gostaria de poder contar com a participação de vocês, a colaboração, para poder estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Conforme vocês estão vendo, o meu imã está todo repleto aqui, está todo encoberto pelas magnetitas. E é isso aí, pessoal. A gente gostaria sempre de poder contar com a inscrição de vocês, a colaboração, o compartilhamento desse conteúdo que a gente traz para vocês, justamente para poder garantir que o canal continue crescendo, a gente continue também trazendo, tendo motivação para trazer cada vez mais conteúdos, mais conteúdos, mais informações a respeito de materiais gemológicos. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, já comenta lá. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, também fiquem à vontade para compartilhar essas dúvidas, o seu conhecimento com a gente, sempre muito bem-vindos. Então, é isso aí. Estamos juntos demais nas dúvidas, também aqui nas curiosidades a respeito da gemologia, dos materiais gemológicos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e já deixar aquele like com a gente. Valeu!